A CIDADE NO BRASIL A partir desta agendada, para este sábado 2 de maio, às 15h, no São Luís, em Faro, o Académico de Viseu e o Farense mantêm os mesmos pontos na tabela classificativa, sendo que a equipa do Sul se posiciona abaixo da formação viziense, ocupando a 16ª posição, com 52 pontos, já o Académico de Viseu ocupa a posição 14. No último encontro frente ao Farense, a formação academista saiu a vencer por uma bola a zero, com um golo de Tiago Gonçalves. Gabi estará de volta às 4 linhas depois de ter cumprido o jogo de suspensão e integra assim a lista de possíveis escolhas do técnico Ricardo Schell. João Malheiro Pinto é o árbitro nomeado para o jogo. Para o treinador Ricardo Schell, a viagem até o Sul é uma possibilidade de garantir mais 3 pontos e assim poder atingir mais um dos objetivos da equipa, alcançar o top 10. Durante a semana a resposta dos jogadores foi bastante positiva, uma vez que também trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil de os jogadores estarem motivados, de nós também, equipa técnica, estarmos motivados e a semana corre melhor quando se ganha. Pela frente vamos encontrar um adversário difícil, uma equipa experiente, jogadores que estão habituados a jogar, alguns deles na 1ª Liga, como é o exemplo do Rui Duarte, o Neca, o Lameirão, jogadores que têm passagens por outros clubes e que estão habituados a outro tipo de situações, mais experientes e conseguem muitas das vezes definir melhor as coisas e pautar melhor o jogo. É uma equipa que nos vai criar certamente dificuldades, ao qual nós também estamos preparados para essas adversidades que vamos apanhar, uma vez que é uma equipa também que joga um futebol muito direto, com jogadores muito fortes na frente, em termos físicos, como já aconteceu na 1ª Volta aqui, uma equipa que nos acabou por complicar, embora nós tivéssemos sido superiores a eles e acabamos por chegar à vitória já num forcing final, num lance também em que acabou por ser um central nosso a definir o jogo, esperamos essas dificuldades num campo difícil, com uma deslocação difícil, com muitos quilómetros à mistura, numa fase do campeonato em que as pernas começam a pesar, mas que a motivação e a atitude dos jogadores certamente estará presente e estará na máxima força. Segue o restante calendário relativo à jornada deste fim de semana, a 42 do campeonato da 2ª Liga. Portimonense e Trofense frontam a sexta-sexta-feira, 1 de Maio. Para sábado, 2 de Maio, Benfica B, Braca B, Santa Clara, Atlético, Porto B, Sporting B, Olhanense, Desportivo de Chaves, União da Madeira, Leixões, Oriental, Oliveirense, Desportivo das Aves, Friamundo, Benamar, Tondela, Guimarães B, Marítimo B e o Covilhã, que recebe em casa o Feirense, no domingo 3 de Maio. Pelas esta vez, esta temporada, o Mágico Luizinho é eleito pelo Blog a Magia do Futebol, como jogador do mês, desta vez correspondente ao mês de Abril. O médio de 25 anos conta já com um total de 9 golos, esta época na 2ª Liga, em 40 jogos, e encontra-se no top 10 dos melhores marcadores academistas, referente à 2ª Liga. O Camisola 7 estreou-se com as cores preto e branco, na época 2010-2011, no jogo frente à Almocidade, e tem ligação ao Académico de Viseu, até ao final da presente temporada. Chega assim ao fim, esta edição do Diário do Académico, aqui na Estação Diária.